Aitunga Aitunga Tunga é desgraçada, Tunga é margosa, cara de uma mosca, Ela dá-me esposta, e está no laço, Aquele rosto tanto desgosto, Aquela mulher deve ser um broxa, Tunga é margosa, Cara de uma mosca, ela dá-me esposta, e está no laço, Tunga é um cal de mundo, Ah, Tunga é um cal, Tunga é um cal, Ai Tunga, Tunguinha, ai Tunga relaxada Ai Tunga, Tunguinha, ai Tunga desgraçada Tunga é margosa, cara de uma mosca Ela dá-me esposta e está no laço Aquele rosto tanto desgrosto Aquela mulher deve ser um roxa Tunga é margosa, cara de uma mosca Ela dá-me esposta e está no laço Tunga é um gajimundo Ai Tunga